Fui banido, mas passo bem. Os problemas de bã foram resolvidos. Let's ir embora pra mais um Diário do Guerreiro. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou dar uma dica pra vocês, tópico que eu dei lá na live de ontem, sorteio de mil reais rolando no PixSwap. O link vai estar na descrição, é muito fácil. Eu vou soltar um vídeo hoje explicando como é que compra pela Pancake e tudo mais, os ativos dos caras, ele vai funcionar como um exchange pra você comprar e vender por Pix a sua criptomoeda. Então não dê bobeira, mano. Participa lá do sorteio da PixSwap. Link tá na descrição. Muito bem, meus brothers. Começando mais um Diário do Guerreiro depois daquele banho em massa gostoso, mas bonito que a WeMade mandou, né? Tudo indica que foi um erro do estagiário lá, que provavelmente deve ter sido demitido, que era pra colocar energia no evento de 7 dias de login ao invés de Dark Steel. O cara colocou Dark Steel e por causa de 10 mil de Dark Steel você teve a sua conta banida. Mas, cara, se parar pra pensar aqui, ó, ia chegar a dar 50 mil de Dark Steel. Ah, mano, não ia ser. Esse 110 mil de Dark Steel não é tanta coisa assim, não. O Imade, abre essa mão, o Imade, libera, o Imade, libera. Ou tem que preencher formulário? Não é possível, né? Falando de guerra, cara, rolou guerra lá no NA42. E vamos dar uma olhada aqui como ficou o NA34, no NA42. Por que eu falei NA42? A guerra do NA34, como é que ficou? A Alphalife pegou Bichon, War Machine, tá com serpente e a DTM Hope pegou Lunla. Deu bobeira, hein? Deu bobeira, hein? Bom, enfim, nosso querido guerreirão, mano. Nosso querido guerreirão tá que tá, velho, tá que tá. Pessoal tá doido, né? Johnny, quando você volta pro servidor e tal, mano, olha lá meu códex, cara. Tô triste, meu códex tá baixo, tô preso, mas passo bem também, ó. Já tô com material pra upar. Eu não vou upar o tier, né? O tier pro 11. Por quê, galera? Já falei pra vocês. Quando você passa pro 11, você precisa de fluido mineral. E eu tenho a postura do sapo e a arte divina ali, né? Pra dar um pado. Então eu vou upar a minha constituição, que tá faltando pouquinho. Tá faltando pouquinho e tal. Mas a gente compre uns reixir heróicos, não sei, né? Vamos dar uma olhada. Pra colocar ela no 12. E colocando ela no 12, poderemos upar algumas torres, né? Da continuidade de algumas torres que... Tá ruim não, não tá ruim não. Tá bem legal. Tá bem legal. Fora isso, tô com bastante item. Toupando a passos de tartaruga. Inclusive, olha lá. Acabou até a pílula de vigor aqui, ó. É porque eu vou fazer outras coisas. Toupando a passos de tartaruga porque o códex atrapalha, né? Atrapalha bastante quando você tá com o códex baixo. Você não consegue. Sabe quando você não consegue naquela área? Então, aí fica zoado. Resumindo, se você teve a sua conta banida, cara, não fica preocupado, né? O guerreirão, ó lá. Peguei um fluidinho mineral aqui. Vou até tentar um negocinho léshico-léshico aqui, hein, galera? Ó, criar material. Ó, vamos ver se vem. Um. Três. Ó, veio um. Dois. Vem mais um. Um. Dois. Vem mais um. Cara, a mandiga do um, dois, três funciona. E com isso, ó. Com isso, eu posso upar a minha posturinha lá. Olha que delícia. Olha que delícia. Tá aqui, ó. Eu tenho que botar esses três aqui, dois, pra poder continuar a evolução. Eu vou escolher aqui direitinho. E vamos ver o que que sai. Outra coisa bem legal, pessoal, é que quando eu for no NA34, arrumar o códex e tudo mais, nós colocaremos a nossa massa Tier 4 e vamos tentar em mais oito, né? Quem sabe vem um Lendas aí. Nosso peitoral vai pra Tier 3. Talvez a luvinha que a gente deu um up nela também no Tier 3. Não sei, vamos ver, porque nós temos alguns equipamentos lá. O badalhoca, eu vou preparar ele. Tem gente já querendo comprar o badalhoca e tudo, mas eu vou preparar o badalhoca e deixar ele bonitinho pra você pegar o badalhoca, ser feliz, né? Tem aquela alegria que eu tive com ele e eu tenho certeza que vocês terão. Agora vamos falar um pouquinho do Emix, cara. Eu vou dar uma olhada aqui no Emix pra vocês, que eu sei que vocês gostam. Abrindo aqui nossa querida CoinEx, que tá lá, além dos seus limites. CoinEx, o parceiro exclusivo da plataforma de negociação de criptomoeda RLWC. Alguma parada aqui de futebol, mano. Depois eu vou olhar isso aí direitinho. Ó, como vocês podem ver aqui, eu tirei todo meu Emix. Todo, todo, todo meu Emix. Por quê? Caras, depois de ontem, da besteira que fizeram do ban, o Emix ia bem, cara. Tava legal, tava gostoso, cara. Tava gostoso. Eu peguei ele aqui, ó, no 1,80, eu comprei ele baixo e liquidei aqui no 1,80. Olha a queda que o Emix teve. Eu ainda falei pra vocês no vídeo, vende o seu Emix. A gente não sabe o que vai acontecer depois desses bugs, né? Então agora o que a gente tem que fazer? Agora não tem jeito, tá, galera? Meu Fibonelso tá até doido aqui. Agora tem que esperar. Não tem jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Tem alguns lançamentos aí pra chegar, né? Dia 1º, é, dia 1º, por aí. Olha, tá numa faixa aqui horrorosa agora. Horrorosa! Eu realmente aguardaria pra tomar qualquer decisão antes de comprar ou vender o Emix, né? Faria nada não, mano. Se você já tem o Emix aí, uma opção que você tem é destacar o seu Emix na CoinEx e ele vai estar te gerando grana. Olha que legal. Agora tá bonitinho aqui. Dei uma ajustadinha. Ele tá aqui no 50% do movimento aqui. Se ele descer abaixo disso aqui, ferrou. Aí o Imed, ferrou, hein? Ele tem que passar dessa faixa aqui de 1,85. Ele passando dessa faixa de 1,85, pode esperar o Emix aí nos 2 dólares, né? Até um pouco mais. Mas por enquanto, eu não quero mexer com o Emix. Eu acho que muita gente não quer. Depois da vacilada, hein, o Imed? Pô, putz! Se você quer fazer o lance que eu falei, Johnny, pô, eu gostei desse negócio aí. Como é que funciona? Você vai vir aqui em ativos, conta a MM. Depois vocês... Eu vou fazer um vídeo legal explicando pra vocês o que é conta a MM. Aí você procura aqui o Emix. Aí você pode estacar o teu Emix. Aqui, ó, o Emix e o SDT. Aí você pode estacar o seu Emix e ele vai estar te gerando uma renda passiva. É como se você emprestasse o seu Emix pra o Imed, pra ela vender pro pessoal, aquela coisa toda. E ela te paga as taxas, tá bom? Você vai ganhar em cima das taxas. É, cara, é top. Só que tem que ser no mínimo 200 dólares de um Emix. É um investimento de renda passiva. E outra parada que eu vou dar uma olhada aqui, ó, é no nosso PixSwap, que nós compramos os tokens dos caras. Vamos ver aqui, ó. Tá na boa, galera. Deu aquela altinha, ó. Tá na boa, hein? Tá na boa aqui, ó. Se você ainda não viu, cara, entra no site lá. Os caras clicam aqui em comprar Pix. Com Pix você vai comprar o PixSwap, os tokens deles com Pix. E vai concorrer aí a mil reais. Mas é bem da hora e eu tô participando, que eu já garanti o meu. Tá na minha carteirinha aqui, mano. Aqui, ó. Meus PixSwap tá aqui, ó. Tá aqui. Só esperando, só esperando pra realizar, bom. Bom, meus brothers, eu quero saber de você. Sua conta foi desbanida? Tá tudo bem? Passa bem também? Espero que sim. A guerra tá chegando, né? Já chegou, na verdade, né? Nené 34, né? Eu estou indo pra guerra, né? Em breve, NA34, se prepara, que a chinela vai cantar. E a respeito dos vídeos de meme, eles vão continuar. Só que a gente tem que dar aquela upadona no guerreiro, né, mano? Tem que upar o guerreiro. O guerreiro fraco, não dá. O guerreiro tem fome, tem fome, mano. E se você quiser ajudar, tem um link aí do Live Pix, cara. Dá aquela bombada. Ou se torna membro aqui do canal. E vai preparar uns conteúdos exclusivos pra vocês. E vê o que a gente faz aí, beleza? Quem entrar em contato comigo, tá aí o e-mail. Lembrando, lives aqui no YouTube. Depois, por volta das 8 horas de segunda a sexta, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.